Olha essa novidade para você! Celular Samsung Galaxy Z Flip 6 5G. O processador mais poderoso entre o Samsung Galaxy Foldables. 256 GB, 12 GB RAM, tela 6.7, câmera dupla MySelf, 50 MP, Galaxy Inteligência Artificial Integrado. As opções de cores são azul, cinza, verde e exclusivo no site da Samsung a cor preto. 256 GB, 12 GB RAM, tela 6.7, câmera dupla MySelf, 50 MP, Galaxy Inteligência Artificial Preto. Acesse nosso link exclusivo abaixo. Olha essas características! Elegante. Compacto. Completo. O novo design flutuante do Galaxy Z Flip 6 é moderno, fino e elegante, criando o nosso smartphone mais compacto até agora. Intérprete com tradução simultânea. Perdido na tradução, o Galaxy Z Flip 6 é o seu passaporte para comunicação, funcionando como seu intérprete pessoal. Converse do seu jeito mesmo com a tela fechada. Envie mensagens diretamente da tela externa com o chat inteligente. Basta selecionar, escolher uma das respostas sugeridas pelo Galaxy Inteligência Artificial. Circule para pesquisar. Pesquise o que desejar e veja o resultado em uma tela grande. Flex scan. Capture seu melhor ângulo. A Flex scan usa alto zoom para aumentar ou diminuir o zoom nos assuntos e fornece uma visualização na tela externa para uma experiência de selfie sem usar as mãos. Câmera 50 MP aprimorada com Galaxy Inteligência Artificial. Capture fotos incríveis durante o dia, à noite e até mesmo em áreas com pouca luz. Use unigografia para garantir que cada foto brilhe com detalhes, graças ao Provisual Engine. Fotos incríveis com a câmera traseira. A câmera traseira grande-angular de 50 MP é perfeita para capturar cenas deslumbrantes e selfies incríveis. Galaxy Z Flip com mais performance. Conheça a maior bateria do Flip de todos os tempos. Você pode falar, enviar mensagens ou jogar o quanto quiser. O dia todo. Além disso, mantenha tudo funcionando com perfeição com uma câmara de vapor que dissipa o calor rapidamente. Seu Flip mais resistente. Conheça a nossa inovadora e fina Flexinge. Desfrute de maior proteção com a estrutura em armor alumínio altamente durável. Classificação de resistência água IP48 e Corning Gorilla Glass Victus II. Gostou dessa dica? Compre pelo link descrito no anúncio ou escaneie o QR Code desse vídeo. Compartilhe junto com seus amigos e amigas e siga a nossa página para receber mais novidades. Boa compra!